E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E vídeo de novo, eu sou uma beleza de Adventure, pra gente falar sobre as projeções aí de 2024 do game. E também falar se vale a pena não começar a jogar, né? O ano aí tá chegando ao fim, talvez as pessoas estejam procurando um jogo pra começar a jogar aí nesse ano novo, que a gente tá chegando de 2024. E muita gente pode acabar caindo aqui nesse vídeo. E, bem, eu vou falar pra vocês se vale ou não a pena jogar hoje em dia, né? Um jogo com um pouco aí de tempo desde o seu lançamento. Então, talvez isso afaste alguns jogadores. Mas, sendo bem honesto, esse tempo aí foi necessário pra hoje esse jogo, né? O Mobile Legends Adventure ser um belo jogo pra você começar a jogar em 2024. Então, bora lá! Primeiro, falando sobre as projeções para o próximo ano, né? A Muntum já soltou algumas surveys com informações de como eles vão tratar 2024, né? O que eles vão focar bastante no próximo ano. E acho que a primeira coisa que a gente pode falar é sobre o sistema de patch, né? O sistema de patch, ele aparentemente já foi confirmado, né? Alguns meses atrás eu fiz até um vídeo falando sobre isso e tudo mais. Mas queria relembrar a vocês, os patchs, eles foram confirmados. Vocês estão vendo aí de fundo a foto, né? As opções que a Muntum soltou de patch pra gente poder votar. Pra ser meio que o primeiro patch do jogo. Como é que vai ser o design dele. Não saiu nada sobre habilidades, nem como o patch vai funcionar no jogo em si. Porém, já saiu pelo menos o design. Tem alguns designs ali que são um pouco animalescos. Outros designs um pouco mais sérios, né? E tudo mais. Alguns animais um pouco diferentes. E o pessoal acabou votando lá no Discord oficial da Muntum. Acredito eu que esse sistema de patch vai ser a introdução da New Era, né? Porque pra você que nunca jogou o jogo. Todo ano eles tem uma coisa chamada New Era. Todo ano, desde os últimos dois anos, né? E basicamente nessa New Era, eles tentam introduzir alguma coisa ou nova. Ou algum grande evento, né? Na primeira New Era, a gente teve um modo chamado Deck do Oráculo. Onde a gente tinha que jogar com umas cartinhas e tal. E basicamente era um speedrun de fase. Onde você tinha que jogar as cartas pros personagens serem deployados no campo de batalha. E consequentemente eles usarem as habilidades e tudo mais. Você não tinha uma batalha como é normalmente no jogo. Você tinha uma batalha meio que várias hordas vindo. E aí você ia deployando os personagens. E se ele morresse, você tinha que invocar ele de novo com a cartinha. Isso gastava uma certa energia, né? Tipo Hearthstone ou Legends of Runeterra. E basicamente funcionava desse jeito. E esse modo ele só apareceu nessa New Era. Ele nunca mais voltou. Eu acho que ele não foi muito atrativo pra comunidade. Muita gente fala que é meu inscrito que gostava desse modo. Então eu não sei muito bem como foi a recepção aí fora. Ou de outros jogadores que não são meu inscrito. Mas de modo geral muita gente gostou. Porém esse modo foi descartado. Já na última New Era não teve nada de grandioso assim. Teve depois da New Era. Mas durante a New Era não foi nada muito interessante. Talvez na terceira New Era, que seria em 2024. Eles tragam esse sistema de patch. Pra poder causar aquele impacto. Fazer os jogadores voltarem a jogar. Ou então até começarem a jogar. Com esse sistema chegando no jogo. Então é. Essa é uma projeção da Montum para 2024. Falando agora sobre personagens. No jogo a gente tem a Mirage Desenhada. Que é aquele modo onde a gente conta a história de um personagem específico. Uma história paralela digamos assim. Ou até a lore mesmo do boneco. E nessa Mirage Desenhada é sempre introduzido a novos personagens. Alguns saem fora da Mirage. Mas geralmente é sempre durante a Mirage. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso. Se você tiver curiosidade de ver. E basicamente a próxima Mirage Desenhada. A gente está durante a Mirage da Hell. Mas já temos aí talvez o personagem da próxima. Que seria a Melissa. A Melissa já foi meio que lançada a survey dela há alguns meses. E ela seria a próxima personagem da lista. Após a Karimete UR. A Karimete UR acabou de lançar. E o próximo personagem que tem na lista de surveys seria a Melissa. Mas a Melissa não tem nenhuma outra opção. Só tem essa daí mesmo. Não tem nada para votar. A votação dela era basicamente. Você gostaria de ter esse personagem no jogo? E a maioria das pessoas quer a Melissa no jogo. Até porque ela é uma personagem do Mobile Legends Bang Bang. Ela não é uma personagem de nenhum NPC do MLA. Ou então nenhum boneco Ordem Causa. Ela realmente tem uma base no Bang Bang. E há muito tempo que a Muntun não solta um boneco do Bang Bang. Em 2023 a gente teve a Edith e a Natalya sendo lançadas. Mas a Edith foi em fevereiro. E a Natalya foi em março. Então desde então a gente está sem nenhum boneco realmente vindo do Mobile Legends Bang Bang. E talvez isso seja um pouco ruim. Porque muita gente que começou a jogar o MLA. Ele vem por conta de ter um certo apego emocional aos personagens do Bang Bang. E acaba havendo uma oportunidade de jogar um jogo talvez diferente para ele. Que seja o Gasha. Que não é uma coisa que é muito atrativa para todo mundo. E ali ele consegue jogar com o bonequinho que ele gosta no outro jogo. Um Clint, um Insanchin, um Zilong, uma Carrie e por aí vai. Então ele se sente um pouco mais acolhido pelo jogo por já ter uma base do Bang Bang. Então eu também mesmo sem jogar o Bang Bang eu sinto uma falta desse lançamento de personagens que vem de lá. E outra coisa também que me incomoda muito na nova conduta da Muntun. É eles lançarem apenas personagens femininos. Infelizmente já adiantando para vocês. Não tem nenhuma projeção de boneco masculino. E nem nenhum tipo de monstro né. Eu acho que também isso é uma coisa importante de se dizer. É uma conduta que até um grande concorrente digamos assim entre aspas da Muntun. Que seria a Rarity Games. Segue há muito tempo também. Esse ano que voltaram atrás um pouco. Que seria lançar monstros né. E não precisa ser monstros horrendos tá ligado. Personagens talvez um pouco mais animais. Como por exemplo a Kai, o Dig dentre outros né. O próprio Uranus e Tamus também. Que não são monstros, são só animais mas são monstros né. Então eu sinto falta disso. Eu acho que ficar lançando só personagem humanoide é muito chato. Saca, é muito chato. Acaba não trazendo nenhuma variação né. Sempre espera uma menina que geralmente é atrativa para os jogadores. Para poderem gastar mais dinheiro. E por aí vai. Eu acho que eles poderiam pelo menos um bonequinho no ano ser um monstro. Ou ser um homem. Talvez um pouco mais diferente do padrão. Mas como é um jogo do celular e eles visam muito dinheiro. Eu acho muito difícil isso acontecer. Então a Melissa seria a primeira personagem que provavelmente vai sair. Mas ela não tem nenhuma outra server e tal. Então não se animem muito. Talvez nem seja ela. Ela é mais uma pesquisa de campo digamos assim. E aí depois da Melissa foi lançada a server dessa menina do Lampião. Que eu mostrei para vocês em live né. Essa menina parece ser um personagem em ordem caos né. Então ela promestraria uma miragem aí para a gente dela né. Então ela foi lançada a server no dia 25 de outubro. E antes dela só tem a Melissa de personagem ainda não lançado. Então muito provável que uma próxima miragem desenhada caso tenha seja ela né. E depois dela a gente acaba vindo para uma pegada da Muntun. Que ela está tentando aplicar para o ano que vem. De personagens um pouco mais da cultura asiática. Digamos assim. Da personagens da cultura coreana, chinesa, japonesa né. Uma pegada mais da Ásia mesmo. O que isso pode ser um ponto negativo né. Porque o MLA ele tem uma variedade de bonecos muito interessante né. Tem como eu falei monstros, personagens masculinos, personagens femininos. E isso acaba atraindo uma comunidade ali de jogos bem interessante. Porque se você entrar num jogo só tem personagem de anime né. Um personagem com esse design um pouco mais de anime. Isso acaba afastando a galera que tem um certo preconceito com animes. Ou então pessoas que acham que anime não é do tipo dela tá ligado. Tudo bem isso acontece é normal. E aí quando o cara que já joga o jogo vê isso. Ou o cara que não joga vê isso. Ele acaba ficando um pouco decepcionado. Porque ele já não vai querer pegar o personagem. Porque vem de um traço, vem de uma cultura que ele não acha legal. Saca? Isso acaba afastando ele ou até fazendo ele parar de jogar. A parte boa é que já tem muita opção. Sem ser dessa vibe de anime né. Então ele pode acabar deixando esse personagem pra lá. E focando na dele. Mas acaba que esse personagem foi muito roubado. Ele é obrigado a utilizar. E vem aquele clássico esquema de jogar com algo que você não gosta. Só porque tá no meta né. Então essa decisão dá muito um dia ir por esse lado. Mas de anime é legal. Eu gosto particularmente. Mas eu acho que tá muito forçado. À medida que as servers vão sendo lançadas né. Tá ficando muito na cara. E isso talvez não seja legal. Eu acho que tão forçando muito. Tão botando muita coisa desse estilo. Precisamos de mais variações aí pro ano que vem. Depois dessa menina aí. Dessa cultura ali mais K-popizada. A gente tem aí um personagem que na minha opinião é a Postalware. Tá ligado? Tem alguns traços ali que eu considero ser ela. Claro pode não ser né. Mas meio que a Karimete acabou abrindo as portas de personagens URs né. Então ela pode tá chegando aí no jogo. É sendo a Postalware. Ela já não tem um design tão na cara de anime digamos assim. Tem ali alguns traços sim. Mas não fica tão na cara quanto o Tar Surveys. Depois dela a gente tem uma nova Surveys recentemente no dia 1º de dezembro dessa Samurai aí. É aí que eu já acho que fica um pouco pegado tá ligado? Porque a gente já tem a Tokinibara no jogo. Já tem a Hell também que é uma mestre das espadas. E os caras lançam mais uma mulher Samurai no jogo. Poderiam lançar um homem em ordem caos Samurai né. Pra não ser apenas o Hayabusa assim. O primeiro que vem na tua mãe. Poderiam fazer isso. Foi até um monstro Samurai também. Pra dar uma variada né. Chega de boneco mulher. Vamos dar uma variada. E aí lançou mais uma Samurai menina. Então tá chegando aí no jogo também. Vocês podem ver que o traço tá bem detalhado. Eles realmente estão se esforçando bastante nos traços dos personagens. Dá pra ver que rolou uma evolução de design dos bonecos. Desde a Hell. Eu sinto isso né. Até o Forcet tava uma coisa bem básica. Da Hell até agora. A gente vê que muita coisa tá sendo bem traçada né. O desenho tá bonito. Saca? Isso aí é bem interessante de ver. Que eles estão realmente aplicando dinheiro. Nessa questão de design do jogo. E a última Survey lançada. Que foi exatamente no dia 2 de dezembro. É uma nova skin da Mechalaila. Que aparenta ser lendária até né. E vocês podem ver que aqui eles aplicaram realmente o dinheiro né. Pegaram o dinheiro e aplicaram nessas Splash Arts. Que elas estão lindíssimas. E também muito na pegada asiática né. Lá da pessoal da Coreia, Japão e tal. Vocês podem ver que lembra muito Evangelho. Lembra muito ali uma parada mais de escola também né. A Survey B. Desses lances de anime e tudo mais. Então mano muito Evangelho isso daqui. Então realmente tá sendo aplicado um dinheiro. E dá pra ver que eles estão querendo seguir pro caminho asiático. Até porque eles lançaram o jogo na China recentemente. Eles querem acabar armando uma grana lá. O jogo também tem a versão lá da Coreia. Já foi lançado há muito tempo. Mas tem lá e vai acabar pegando o dinheiro de lá também. Então realmente ir pra esse caminho é muito lucrativo pra eles. Mas isso pode impactar algumas outras coisas no global né. De pessoas que não gostam muito desse traço. Desse cenário de anime asiático. E agora falando sobre os personagens URs né. A gente tem no jogo quatro personagens URs. Sendo um deles apenas disponível no juramento sagrado. Por enquanto que seria a Alice UR. E os personagens UR eles acabaram trazendo com eles né. Alguns comunicados da Untoom. E muitos desses comunicados eles não foram meio que... Não foram cumpridos pela empresa né. Tipo muita coisa que eles falaram antes desses bonecos lançarem. Acabou não virando realidade. A primeira delas seria o que eles falaram. Que somente três personagens estariam disponíveis no banner dos personagens URs né. Que seria o juramento eterno. E aí eles acabaram lançando a Alice no juramento sagrado. Muita gente gastou pergaminho na Alice lá. Achando que ela não iria voltar pro juramento eterno. E aí agora com o lançamento da Karimete. Todo mundo viu que ela voltou. E agora tem quatro bonecos disponíveis lá. Aí você pode estar se perguntando. Mas Jonathan serão só quatro? Vai evoluir pra cinco? Depois vai ser só três? Sinceramente não dá pra saber. Vou lançar esperar e ver qual é. Muitas das coisas que a Untoom prometeu. Quase nada foi realmente cumprido né. Por exemplo o lance dos fragmentos dourados. No Hell Crystal da Hell né. Dos Welking Crystals desculpa. Vocês podem ver que eles prometeram aí. Nesse developer chat que eles fizeram no passado. E quando você vai lá no juramento eterno. Só dá pra trocar Premium Summon e pergaminho pelo Summon da Hell. O que não é ruim. Pelo menos tem um Premium Summon lá. Mas muita gente guardou os fragmentos dourados. Querendo trocar e acabou sendo aí meio que iludido. Digamos assim né. Outra promessa também que eles fizeram e muita gente aguarda. É o famoso evento dos Sem Summons né. A Hell acabou dando uma apaziguada nisso. Sendo bem honesto né. Porque o evento dos Sem Summons basicamente é você fazer Sem Summons de juramento sagrado. Pelo que diz no texto. E aí você pode escolher um Herói Ordem Causa ali dentre algumas opções. Para você ganhar de graça. E o evento da Hell é basicamente isso né. Você sumona ela. A cada Sem Summons você ganha uma Hell. E como ela é uma personagem muito roubada. E todo mundo tá evoluindo ela. Muita gente foi e gastou tudo na Hell. E pronto. Não ficou tão triste. Porque você basicamente tá fazendo a mesma coisa. Mas a estratégia de muitas pessoas era sumonar um personagem ultra raro. No juramento sagrado. E quando batesse Sem Summons escolhesse um personagem SSR normal. Tipo um Akashica, um Oberand. Para poder upar duas bonecas ao mesmo tempo. Que seria muito bom. Mas tudo bem. Pelo menos a gente tem a Hell e tá feliz com isso né. Outra coisa aí que eles acabaram também lançando no meio dessas informações. Seria sobre o lançamento de personagens UR no juramento sagrado. Ali isso foi o primeiro boneco de teste digamos assim. Ela saiu ali depois de cinco meses. Quase seis meses né. Então ela pôde estar ali no juramento sagrado após esse período. Cumprindo o que a Montum havia prometido. E aí eu queria falar um pouco sobre os próximos que devem chegar né. A Silvana UR ela provavelmente vai chegar em janeiro. Pois ela foi lançada no dia 28 de julho. Então pra você que tá upando a Silvana UR. Você pode aguardar que ela saia no juramento sagrado em janeiro. A Iritel UR ela lançou em 29 de setembro. Então provavelmente ela vai sair em março no juramento sagrado. E a Karimeth UR a mais recente. Lançou agora no dia 1º de dezembro. Então só em junho que ela deve estar disponível no juramento sagrado. Beleza? Então tudo isso aqui é provavelmente. Porque a Montum pode acabar subindo pra sete meses e tal. Mas pelo que eles disseram. A média né. Vai ser seis meses. Então fazendo as contas da esses meses aí. Então caso você esteja buscando algum desses personagens fora do juramento eterno. É bom você ficar ligado que esses meses aí. Talvez traga esses personagens. Pra você já não ficar perdido. E poder ter os recursos e tudo mais. Mas eu ainda acho muito melhor você gastar no juramento eterno que tá tendo agora. Ainda mais que tem todas as opções disponíveis lá. Não sei se no próximo vai ter todos os bonecos. Então é bom você aproveitar enquanto pode. Já agora falando um pouco se vale ou não a pena jogar o jogo. E rapaziada. Pra vocês que nunca jogaram o jogo. Ele é um jogo muito bom. Ele acaba tendo atualizações constantes a cada semana né. Trazendo sempre a novidade. Ou então alguma mudança ali. Outra mudança aqui. Não é um jogo que tem nerfs e buffs e mudanças drásticas no meta. Por conta da empresa. E sim por conta de lançamento de bonecos né. Eles lidam muito com bonecos baseado em novos bonecos. Então sei lá. Tem um boneco muito forte. Ele tá dominando o jogo por um ano. Aí eles acabam lançando um boneco. Que consegue matar esse boneco. Aí pronto. Aí cria um novo monstro no jogo e por aí vai. Não é um jogo de muitos nerfs e buffs assim. Que fica todo patch trocando algum ponto. Alguma coisa dentre os personagens. O jogo também ele acaba sendo um pouco pay to win. O PvP dele é óbvio né. Um jogo de celular gacha. Então o pay to win eles acabam reinando. Mas vocês conseguem sim bater de frente com alguns. Até ganhar. E dentro dos free to play. Você consegue com estratégia vencer muitas suas partidas também. É um jogo que tem muita coisa pra fazer né. Ele não é um jogo que te prende. Num play time digamos assim né. Ele acaba tendo ali uma pessoa late game. Uma diária de uma pessoa late game. Em torno de 25 a 30 minutos assim. Se você for muito demorado. Porque ele tem muitas mecânicas de pular batalha. Ele tem muita mecânica de varredura. Ele tem a mecânica de deixar o jogo ultra rápido né. Tanto o jogo quanto as batalhas. Então a interface fica rápida. As batalhas ficam rápidas. Então você consegue fazer tudo muito rápido. Uma pessoa que tá com pressa. Consegue fazer tudo até em 15 minutos. Agora em momentos determinados do ano. Quando tem eventos. Como por exemplo uma miragem desenhada. Talvez você gaste uma hora jogando e tal. Realmente tem muita coisa pra fazer no jogo. Mas a maioria das coisas você consegue pular né. Você consegue farmar esquipando digamos assim. Tu acaba sendo um jogo ali muito bom pra passar o tempo né. Não te prendendo, craftando item. Farmando runa que outros jogos tem. Aqui não. Aqui você faz apenas o básico. Tem uma variedade de personagens legais. Tá ligado? Você consegue ter vários personagens. Vários estilos diferentes. Agora nesse ano de 2024. Eles estão tentando ir pra um lado um pouco mais asiático. Feminino né. Mas atualmente no jogo tem outras opções até que interessantes. E o começo de jogo hoje em dia. Ele é muito facilitado pela Muntum. Assim um papo de um mês. Você pega uma campanha 40. Que já é considerada alta digamos assim. Em dois meses uma campanha 50. Que você já tá quase no late game. Que seria basicamente a campanha 70. Saca? Então o começo de jogo é muito rápido. Antigamente você ganhava até skin. Hoje em dia eu acho que esses eventos já foram abolidos. Foi durante a metade do ano apenas. Mas você ganha muito personagem graça né. Ganha muito recurso e tudo mais. Então realmente tá valendo a pena começar a jogar o jogo agora em 2024. Os servidores né. Importante falar. Eles são separados. Então se você começar a jogar hoje. Você vai começar um servidor novo. Com pessoas novas. Você não vai começar um servidor igual o meu. Que já tem tipo 4 anos. Não. Você vai começar com pessoas que estão começando junto com você. Você pode até achar estranho que algumas pessoas vão estar muito evoluídas. Talvez. Mas isso é porque provavelmente é uma pessoa que joga no servidor. E tá caixando nesse servidor novo. Muita gente gosta de fazer isso no MLA. Isso é bem comum. Então ele acaba evoluindo muito rápido. Porque ele já sabe jogar o jogo. E ainda tá caixando. Então o cara vai disparar na frente. Mas o resto vai estar jogando igual você cara. Anubando e fazendo coisas novas. Como qualquer novo jogador. De qualquer tipo de jogo. Idolgast. RPG de celular. Então eu acho que o jogo tem mecânicas bem legais. Você não tem servidores unidos. Por exemplo. Você não pode entrar na minha guilda. Você não pode me vencer num PVP da vida. Porque a gente não consegue se enfrentar. Existe um evento que é cross server do jogo. Que é um PVP com todos os servidores. Mas ele raramente acontece. Tá ligado? Tipo sei lá. Três vezes. Uma vez a cada três meses. Tá ligado? É um evento muito raro de se acontecer. Então você tem pouco contato com outros servidores. É mais o seu servidor ali que você tá. E outros canais dentro do seu servidor. Que existem os canais. Aí geralmente você tá junto sete canais e tal. Então tem toda essa mecânica aí. Então é um jogo bem legal. Recomendo que vocês comecem a jogar. E tem muito conteúdo aí no canal de dicas. Tierlist e tudo mais. Caso vocês precisem. É um jogo que eu acredito que vai divertir muita gente. Tem um design muito bom. O jogo é bem responsivo. Completinho. Roda em vários celulares. Então fica a dica. Eu não tô sendo patrocinado pela Montum. É só um jogo que eu jogo há muito tempo. Gosto bastante. Mesmo odiando a empresa. Mas gosto muito do jogo. Gostaria de ver ele crescendo. É claro. E é basicamente isso pessoal. Essas são as projeções para a 2024 da Montum. E também um pequeno vale ou não a pena jogar. Que talvez responda algumas dúvidas. Que muita gente tenha ao se deparar com o MLA na Play Store. Certo? Se você gostou do vídeo. Não esqueça do like. Se inscrever no canal. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu.